Música Oi pessoal, tudo bem? Olha aqui os patos indo lá pra lagoa Música 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 Não, estão indo sozinhos Música Agora o Eita vai tocar eles lá Música 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 Ó, tem os patos O marreco grande E os nossos marrecos pretos ali na frente Música 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 Ó, a marreca grande ali E os patinhos chegando Música 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 Olha eles entrando E aqui. Olha, morreca. Não, bonito. Esses são os padros grandes, olha que bonito aquele de trás, leitado. Agora, eu vou mostrar os outros pastinhos pra vocês, que eu tinha mostrado, mas eles eram pequenininhos. Vou mostrar como estão agora. Olha, esses são os que a gente mostrou pra vocês que estão bem pequenininhos, como eles estão grandes. Eles vão ir pra fora? Você vai falar alguma coisa aqui? Só um parênteses aqui nesse vídeo dos padros, pessoal. Vocês estão vendo essa mangueirinha aqui, olha. É ela que leva a água lá pra aqueles patinhos que eu vou mostrar pra vocês. Quando a gente foi mostrar os marrequinhos ainda habitavam ali, eu mostrei essa engenharia que a minha cedra fez. E olha, estou mostrando como é que ela funciona agora. Aqui e vai até ali. E agora eu vou mostrar pra vocês o que fica correndo a água direto, bem dizer. Água de nascente. Então, ela corre direto mesmo. E ali, olha. Arma correndo direto pra ele, sempre fresquinho. Aqui, dois patinhos. Olha que água correndo. Vamos ver esses patinhos, olha lá. Tem dois patinhos, olha lá. Eles estão meio ressabeados comigo aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Bom pessoal, esses são os fatos aqui do sítio, se vocês gostaram deixa aqui nos comentários Não esquece de se inscrever no canal e seguir a gente só no Instagram, que é arroba Campeiro Coração